Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Já é tardezinha por aqui, tô aqui no meu quarto porque vou dar uma organizada aqui no quarto, no meu closet, né? Marido saiu pra trabalhar, ele tá naquele horário que ele chega de madrugada em casa, então dorme até um pouquinho mais tarde, na hora que ele levanta eu já tô preparando o almoço e a limpeza do quarto, a organização acaba ficando pra pós-almoço, né? Quando eu consigo, bem, se eu não consigo também, tranquilamente. Só que hoje eu precisei sair na rua, resolver algumas coisinhas, né? Então agora que eu vou conseguir limpar meu quarto, closet e tal, né? De ter uma novidade pra vocês. Nossa, pensa na minha alegria. Depois que a gente mudou pra cá, a gente não tinha instalado o espelho no quarto, né? Teve até alguns comentários ali, não vai ter um espelho no seu quarto, né? E realmente, a gente faz muita falta. Mas é porque eu tava esperando o momento de comprar o espelho que eu queria, né? O tamanho ideal e tal. Não queria pôr um espelho pequenininho, né? Então agora, esse mês, graças a Deus, deu certo, compramos o espelho, O marido hoje fez a instalação, já tá tudo ok no lugar. Agora que eu vou tá conseguindo organizar o closet, né? Quero ver se eu faço algumas mudanças. Como diz meu marido, se não mudou alguma coisa, não é você, né? Tem que mudar. Então, mas é isso, né? Deixa eu mostrar pra vocês e conforme as coisas forem passando, a gente vai mostrando. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E é isso. Bora pra mais um vídeo. Pessoal, gente, simplesmente apaixonada. Olha o tamanho desse espelho, meu povo. Vou poder agora, né? Tirar umas fotinhas de look. Olha aqui tudo. Olha o look que a pessoa tá hoje. Adoro esse vestido, meu povo. Mas é um espelho muito bom, olha o tamanho dele, né? Então, assim, super compensou esperar, né? Estou, assim, apaixonada. A cor, a moldura, tudo clarinho. Quero ver se eu coloco um vaso aqui. E, gente, vocês lembram, né? Da sexta, ela tava aqui por causa que eu deixei ela tomar um ar depois que eu fiz uma limpeza nela. E eu trouxe aqui pra dentro pra não ficar tomando poeira lá de fora. Mas, com a ideia de vocês, né? Nossa, surgiu várias ideias, várias diquinhas que eu simplesmente amei. Porém, a dica que eu vou estar utilizando mesmo é de colocar ela dentro do guarda-roupa com algumas coisinhas. Que a gente sempre tem alguma coisinha pra estar guardando. E eu tenho, eu não lembrava disso. Eu tenho umas coisinhas ali, até que eu guardei no cantinho do guarda-roupa. Falei pro marido, depois eu vou comprar uma caixa organizadora. Pra mim tá colocando. Gente, não precisa. A gente coloca nessa caixa. Vou fazer uma limpeza. Limpar o espelho, que ele tá bem sujinho, ó. Depois que instalou, não fez a limpeza. Já esse tapete dá aqui, coloquei ele mais no meio, né? E é isso. O aspirador já tá até aqui me esperando. E conforme eu for me pensando, me organizando, eu vou mostrando pra vocês. Tem uma mochila preta do marido ali no cantinho pra mim guardar. Um chinelo também pra levar pra lá. Um sapato limpo pra guardar. Que eu limpei ele ontem, trouxe pra cá. Mas aí na correria também, só coloquei no cantinho e não guardei. E enquanto eu vou organizando lá no closet, eu vou colocar um milho pra cozinhar. Porque já tem uns dias que eu comprei esse milho. E eu tô assim, já doida pra comer ele. Na verdade, eu tava com uma preguicinha fazendo a hora de descascar ele, né? Porque eu comprei ele com casca, com a palha, né? Mas aí hoje eu descasquei ele mais cedo. Tirei todos os cabelinhos. Eu gosto de reservar algumas palhas, tá vendo? Quando eu compro com palha, né? Porque tem vezes que a gente compra ele no supermercado que ele já vem sem palha. Aí quando vem com as palhas, gente, eu gosto de guardar elas. Pelo menos as mais fininhas, as mais novas. Eu gosto de pôr por cima da água, sabe? Pra tampar eles. Eu não sei. Eu tenho a sensação que parece que o sabor fica melhor, entendeu? Fica assim, mais com gostinho de milho, caipira mesmo. Sabe aquele milho de roça? É uma partida nele aqui ao meio, gente. Porque ele tava muito grande pra tá colocando inteiro na panela e não dar espaço, sabe? Aí eu preferi dar uma quebrada nele aqui, ó. O milho todo. Coloquei umas palhas aqui por cima. E agora eu vou tampar com uma tampa normal mesmo. Aí eu deixo ele cozinhando bem. Depois a gente come. Black and yellow was his eye When they caught him by surprise In that hallway Go on chasing down the street Dirty clothes and clumsy feet To the driveway To the driveway Mama know he's out too late Doing things you shouldn't do Clever boy got time to waste But nobody got time for school Drinking up a smoke Pano bem branquinho, bem limpinho Pra mim tá passando aqui no piso E o produtinho que eu tô usando é esse aqui, ó Eu vario muito Tem vezes que eu passo sabão líquido de coco aqui no chão Tem dia que é só detergente Eu ainda tenho um pouquinho no produto pra laminado Tem dia que eu passo ele Eu vou te dar um pouquinho I começa a dir Spect거든요 Clever boy got time to waste Clever boy got time to waste And while his future just slips away And while his future just slips away And while his future just slips away And when his future just slips away Baggy jeans and snapbacks Dream's away He'd never forget that wish he made He always would forget that wish Years ago And I hope Oh-oh That he'd become something Um, 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 oh, um, 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 just grow up and be something. He was ready to ignite every time he had a fight on the backyard. He was ready to ignite every time he had a fight on the backyard. Pretty girls was not his thing. They would always make a scene in the school hall. In the school halls. My mind always out too late. Doing things you shouldn't do. Clever boy got time to wait. But nobody got time for school. Drinking up and smoked cigars. No one needs to seek for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste. And while his future just slips away. Bag of jeans and snapback streams away. He'd never forget that wish he made. Years ago and high of hope. That he'd become something. Let's grow up and be something. Clever boy got time to waste. 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 Olha, meu povo, como ficou esse cantinho mais aconchegante. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam. Tudo simples, né? A gente se ajeitou com tudo que tinha aqui mesmo, somente com o espelho de novo. O restante tudo a gente tinha, né? Mas assim, eu achei que ficou muito aconchegante, muito bonito. Então, olha só, gostei, né? Bom que agora eu vou ter um espaço pra eu poder tirar foto dos meus looks, postar aqui pra vocês, lá no Instagram, né? Aí eu coloquei o tapete aqui, ao invés de ficar ali debaixo da mesa, né? Vou deixar ele por aqui mesmo. Na verdade, eu queria um maior, né? Mas eu acho que tá bom, vou deixar esse aqui mesmo, por enquanto. Aí ele debaixo da mesinha vai ficar sem. Aí eu vou providenciar por mais rápido aquela... Sabe aquele tipo um veludinho que coloca debaixo das cadeiras? Ela já tem uma proteção, né? Que eu sei que não tem perigo de tá arranhando o piso, mas eu vou colocar aquelas borrachinhas de veludo pra segurar mais ainda, né? Então, e é só eu que uso essa cadeira, a gente senta com cuidado. Por enquanto vai dar tudo certo. Né? Se tivesse um tapete maior, poderia cobrir, né? O quarto pegaria um espaço maior. Mas tá ótimo, tá valendo, tô muito feliz. Meu povo, minha foto tá ali no cantinho. Até hoje eu não tive coragem, né? Isso é falta de coragem na cara, vergonha na cara. De comprar tinta branca pra tá pintando a moldura. Vou tá providenciando isso mais rápido. Tem que falar com meu marido, porque se deixar pra minha conta, eu acabo não lembrando e vai ficando. Tem umas coisinhas que a gente acaba deixando, sabe? Então, eu quero tá pendurando essa foto, sim, mas eu quero pintar a moldura de branco, né? Só que eu esqueço de comprar a danada da tinta. Mas é isso, gente. Ficou tudo ok. Meu quarto já tá nos trinques também, ó. Já aspirei tudo, passei pano em tudo. Tá tudo bonitinho, né? E é isso. Aí eu quis compartilhar com vocês, né? Meu novo cantinho. Ó, tô apaixonada, gente. E eu tô aqui vendo, né? A pessoa tá uma magreza em pessoa, né? Graças a Deus, eu tô conservando mesmo na quarentena, né? Já tem três meses que eu não faço acompanhamento nutricional, mas eu tô mantendo o meu peso, tudo direitinho. Só uma pena mesmo que eu não tô aí na academia, mas tá ótimo, né? Tá valendo. Gente, aproveitando que eu estou mexendo no closet, eu queria mostrar pra vocês essa comprinha que eu fiz alguns dias atrás, já tem alguns bons dias, e acabou que eu não lembrei de mostrar aqui pra vocês. Tava de promoção lá na Anacapri, né? A Anacapri é uma loja aqui do Shopping de Araxá, e ela é uma loja do Grupo Arezzo. Então, assim, é uma loja, assim, com produtos de qualidade, sabe? Coisa boa mesmo, com um precinho mais acessível, né? Porque a Arezzo é bem mais carinha. Gente, aí eu peguei esse tênizinho, mas pensa que delícia de têniz que é esse. Só, gente, com o vestido, tá vendo? Tanto que ele fica bonitinho no pé, ó, né? Fica bem... Eu acho que fica chique, fica mais elegante, né? Bem charmoso mesmo. Eu acho que faz uma combinação perfeita. Simplesmente amo. Olha só pra vocês verem. Que gracinha. Eu tenho tanto vestido longo quanto curto, né? Então dá pra usar com os dois. Bom dia por aqui, né, meu povo? Vamos lá dar continuidade nesse vlog, né? Eu precisei dar um pulinho aqui no centro. Na verdade, eu vou no sacolão, né? Comprar umas verdurinhas pra semana mesmo. Coisa básica, né? E eu aproveitando que eu tô aqui no centro, quero estar mostrando aqui pra vocês como que tá a movimentação aqui no centro, né? O comércio ainda não foi liberado, porém, algumas lojas, sabe? A gente vê que tá assim, meio que trabalhando escondido, meia boca, como se diz. Umas abriram as portas pelas metades, tomando as suas precauções, claro. Agora a gente tá vendo comentário que vai ser liberado dia 4, né? Dia maio. Mas assim, durante a semana a gente precisa às vezes vir aqui, gente, eu fico boba. Mesmo tá no comércio praticamente tudo fechado, né? Tipo assim, 90%, 95%. Mas assim, é tanto carro na rua, mas tanto carro que não parece, sabe? Que o comércio tá fechado. Eu não sei pra onde que esse povo vai. Se é pra banco, se é pra casa lotérica, não sei. Eu sei é que de manhã, essa semana, eu precisei dar um pulo aqui no centro. Não tinha nem vaga pra estacionar, sabe? Ver como é que tá a movimentação aqui hoje. Tá com um cara que tá um pouco mais tranquilo, né? Mas é isso. Depois eu vou dar um pulinho no socolão. Se der pra me gravar alguma coisinha lá, eu gravo. Se não der, na hora que eu chegar em casa, a gente continua esse vlog e é isso. Então, bora lá. E eu não poderia deixar de mostrar, né? Essa imagem linda, maravilhosa. Olha esse céu. Coisa mais linda e abençoada por Deus. Ah, eu fico feliz demais quando o céu tá azul, gente. Minha pessoa é outra. Vocês não têm noção. Minha pessoa é outra. Estão vendo? A movimentação tá bem grande ainda. Bastante carro. Porém, algumas lojas abertas. A Cacau Show tá aberta. Algumas óticas também estão abertas. Essa mil e uma sapatilhas também tá aberta pela metade. Ai, que saudade da minha academia, que é aqui. Tá fechada. Mais uma ótica aberta. Essas lojinhas de importado, né? Essas lojinhas do Paraguai tá aberta. Casas Bahia fechado. E assim vai. Essa loja aqui, ó, de vermelho aí, tá pra abrir. Né? Mas, na verdade, eu acho que ela já era aberta em um bairro. Foi agora, só mudou pro centro, né? Ele tá só esperando a abertura. Mas é isso, né? Então, bora lá pro sacolão. Mas, na verdade, eu acho que ela já era aberta. Mas, na verdade, eu acho que ela já era aberta. E aí E aí E aí E aí E aí Então, né, gente, acabei de fazer as comprinhas, né, deu tudo certo, umas coisas também, puxadinho o preço, aí a gente deixa de lado, a gente vai pegando mais o que tá de promoção mesmo, que parecia legal, mas eu também já comentei com vocês, não sou de comprar muita coisa, não, até porque lá em casa, quem come mais alimentação saudável mesmo, mais pro lado da alimentação saudável, é eu e o meu marido. Maria Fernanda é meia boca, o Matheus não come nada, gente, Matheus é um caso sério, ele não come nada de verdura, de fruta, então, assim, eu já entreguei pra Deus, como se diz, né, conforme ele for amadurecendo, ele vai ver a importância da alimentação saudável, né, mas, assim, então eu compro pouca coisa mesmo, porque senão perde, então, assim, tem que ir devagar. Aí eu tô até, acabei de sair, eu já tinha passado, mas tô passando aqui no, porque toda hora a gente passa água em gel, né, aí eu já tenho esse potinho aqui, ó, no carro, né, aí a gente, sempre que entra dentro do carro, né, passa, eu limpo meu celular, limpo tudo, tudo que eu posso limpar, sai limpando, né, mas é isso, então bora pra casa, porque eu tenho que preparar o almoço, chegando lá eu mostro as comprinhas pra vocês, e é isso, bora lá. E olha só que colorido mais lindo da vida, lindo e saudável, né, meu povo, a gente tem que investir mesmo na alimentação saudável, não tem jeito, né, eu fui aprender isso mesmo depois de um bom amadurecimento, né, igual eu comentei em relação ao Matheus, eu nem me preocupo, porque eu sei que conforme os anos forem passando, ele vai ver a importância da alimentação saudável, né, a gente aprende a comer na marra. Então, vamos lá, né, comprei um alface, comprei também um mamão, né, que a gente não fica sem o mamãozinho, comprei abobrinha, cabochá, ó, comprei cebola, é, ou batatinha cara que é essa aqui, viu, gente, a batata aipo, nossa, eu acho ela muito cara, então só trouxe três mesmo, pra passar a vontade, que eu simplesmente amo essa batata. Maçã, gente, essa maçã tá no cheiro mais delicioso, tá muito cheirosa. Alho, né, não sei se a gente tinha falado, trouxe também o queijinho ralado, que lá já tem o queijo curado, aí ele já rala na hora, então eu já trouxe, né, a gente já garante o pãozinho de queijo. Trouxe um meio queijo, que o meu já tá acabando, trouxe também uma batata, é, pera, pera eu só trouxe duas, porque é só eu que como, trouxe uma bananinha, é, beterraba, trouxe beterraba, mas porém eu já tenho duas na geladeira, por isso que eu só trouxe duas. Cenoura, tomate, chuchu, né, um abacaxi, abacaxi tava com preço bem legal, e trouxe um milho. Foi essas comprinhas que eu fiz, né, isso aqui dá pra, pra semana tranquilamente, é, mais coisas, eu não vejo necessidade, porque sinceramente não tem muita saída aqui em casa, né. Agora faltou comprar o brócolis, que eu gosto muito, mas vai ter que ser no supermercado, e couve, né, que o que eu mais faço mesmo de verdura, é uma covinha mesmo no dia a dia, é couve, brócolis, eu queria ter trago uma couve-flor, mas tava muito caro, eu achei a unidade pequena, oito reais, então assim, eu achei bem caro, não tive coragem de trazer não, né, e a gente tem que aproveitar os preços, né, o que tá em conta a gente traz, né, da próxima vez, quem sabe, o que a gente teve vontade de trazer, se tiver com preço inegal, a gente traz também, e assim que a gente vai fazendo. E é isso, né, meu povo, vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de passar mais um pouquinho aqui comigo, é, obrigado pelo carinho, pela presença de vocês aqui sempre, um beijo grande no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau.